Olá pessoal tudo bem com vocês, vim falar hoje para vocês aqui as velas corretas para o seu carro Fiz um vídeo aí de como mostrei as condições das velas e tudo Agora vou falar de qual é a vela compatível com o seu carro Não é simplesmente você ir pegar qualquer vela, comprar qualquer vela e sair colocando no seu carro Você vai causar um problema sério no motor do seu carro Então vamos aqui, eu estou com a tabela grande aqui da NGK, tem 98 páginas O do Gol G4 está na 69, vou estar deixando o link aí para vocês na descrição Então vamos lá, Gol G4 1.08 válvulas total flex G4 68 cavalos na gasolina e 71 no álcool Motor EA111 Ele é bicombustível, Total Flex, bicombustível Essa vela aqui é compatível do carro de 2005 para frente Então se o seu carro é de 2005 para frente, serve Então essa vela é correta para o seu carro, de 2005 para frente O modelo da vela é essa daqui Então o modelo dela é este Aqui tem a espessura milímetros do eletrodo central dessa paeta aqui Então aqui são 9, 0,9 Aqui também tem que ter cabo de ignição Do ano de 2005 para frente também O modelo do cabo é este daqui ST-V25 Então vocês podem estar olhando nessa tabela aí, eu vou estar deixando essa tabela enorme aí Aqui tem vários modelos de carro da Volkswagen, da GM Tem vários outros, BMW, Renault, Peugeot Tem vários aqui, tem um monte, essa tabela é grande Então é só dar uma verificada aí Eu estou deixando esse link aí Tem várias coisas aqui para baixo também Que é interessante Então dá uma passada lá e dá uma olhada E falou pessoal